Falando de Piuí agora, a Prefeitura de Piuí publicou o edital para contratar empresa de transporte de passageiros visando a implantação de transporte urbano público com taxa zero. O pregão eletrônico será realizado no dia 8 de novembro, objetivando o menor preço. Bem, serão dois micro-ônibus e um terceiro de reserva para um percurso anual de cerca de 150 mil quilômetros. A Prefeitura de Piuí estima um investimento anual de 1 milhão e 800 mil reais com transporte. A proposta da Prefeitura é oferecer duas rotas, cobrindo praticamente toda a cidade, num total de 20 bairros, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 5 às 10 horas da noite e aos sábados, das 5 às 4 horas da tarde. Bem, os ônibus devem ter capacidade mínima de 30 passageiros e, no máximo, 5 anos de fabricação. O edital exige ainda poltrona móvel para embarque e desembarque de pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, ar-condicionado, câmera interna e poltrona com cinto de segurança. O edital exige ainda poltrona móvel para embarque e desembarque de pessoa com deficiência ou mobilidade de pessoa com deficiência ou mobilidade de pessoa com deficiência. E aí